Alfredo Beneiras, um colega do Exército Brasileiro, que está à frente da SUFRAMA agora, fazendo com esse oficial trabalho para todos nós. Estamos no Japão, nesse momento, buscando investimentos, recursos, parcerias e grandes acordos com esse país maravilhoso que já investe no Brasil, em especial na Zona Franca. Então, parabéns a todos. Se Deus quiser, cada vez mais, o Brasil melhor para todos. Valeu, Maral. Aguardamos isso falar desde breve, presidente. Selva. Selva. Selva.